Salve galera, estou aqui hoje no pesqueiro aqui no município de Itapcirica da Serra, São Paulo Vim com o meu companheiro aqui antes, nós vamos estar fazendo a pescaria da hora pra vocês aí, valeu? Mordeu a isca, pai? Peguei! Mordeu a isca, pai? Briga bonita! É o que? Chilapona bruta! Oxão! Mordeu a isca, pai? Essa é a primeirinha, muito grande não, mas a chilapa é bonita, acompanha aí! Acompanha aí galera, vamos ver se a gente consegue tirar a outra aí! Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa o seu like aí, valeu? Compartilha com os amigos aí, se inscreve e ativa a notificação! Mordeu a isca, pai? Calma aí Juno, calma aí, depois eu te ligo, pera aí! Escapou aqui também, você viu bata? Calma aí Juno, calma aí! Grande hein galera! Acu aí! Você viu? Sim, pô! Ixi, estourou a linha, ó! Estourou a linha aqui! Estourou a linha, ó! Daí é tilado! E aí galera, saiu mais uma grandona aí, ó! Acompanha aí, que o negócio hoje tá bom! O antes fica no telefone aí, eu peguei na varinha dele armada lá! Acompanha aí! Mordeu a isca de novo, hein! Mais uma tilapona aí, ó! Segura aí! Aí o tamanho da bichona, ó! Passa a mão nela, ela arrepia! Acompanha aí galera! Saiu mais uma terceira, hein! Mordeu a isca, pai! Então galera, esse foi o vídeo de hoje aí, valeu! Se inscreve aí no canal, quem gostou aí, dá um like, beleza? Deu pra pegar aí três tilápia grandona aí, pra você estar vendo! Infelizmente, meu amigo aqui, foi o dia do peixe com ele, até deu umas fisgadas aí, mas não deu muito certo, valeu! Então esse foi o vídeo de hoje aí, de tapicerica da serra no pesqueiro! Mordeu a isca...